Imagina você indo pra sua prova do DETRAN e você chegando lá e gabaritar essa prova. Pensou nisso? Se você não pensa dessa forma, está na hora de você começar a pensar. E sabe por quê? Vou te provar. Se você sai da sua autoescola ou você vem aqui pro YouTube e pensa assim, é só eu ir lá e acertar 21 no estado que é 30 ou no seu estado é 40, é só ir lá e acertar 28. Você não vai ter chance de erro. E isso faz com que a pessoa possa ser reprovada. E eu não quero que você saia daqui estudando junto comigo e pensando em acertar o mínimo. Você vai sair daqui hoje pensando em gabaritar, que é o que a gente vai fazer nesse simulado hoje de 15 questões. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital. Eu sou o Rafael Almeida e hoje eu trago mais 15 questões aqui pra vocês. E eu quero deixar uma pergunta já logo no início desse vídeo. O que você estuda mais? Legislação, direção defensiva, noções de primeiros socorros, meio ambiente e cidadania ou mecânica básica? Quais dessas matérias você mais estuda? Deixa aqui nos comentários pra eu saber em qual matéria que você vai dar mais ênfase. E eu já vou te deixar a dica, mais uma vez, como eu tô fazendo em todos os simulados que eu faço aqui no canal. Pega firme em direção defensiva, que são 16 horas de aula no seu CFC, e legislação de trânsito, é óbvio, que são 18 horas de aula. Rafael, mas e as outras matérias? Meio ambiente, cidadania e primeiros socorros, dá pra você acertar muitas questões só na interpretação. Mecânica básica é um pouquinho mais chatinho, mas às vezes aparece 3, no máximo 4 questões na sua prova. Mas, isso às vezes acaba garantindo também. Mas eu vou reforçar aqui, legislação e direção defensiva, beleza? Bora dar início aí no nosso simulado. 15 questões pra você botar pra baixo aquela banca do DETRAN, tanto de primeira habilitação e reciclagem. Chega de conversa e bora pra questão número 1. Qual procedimento a seguir contribui para o aumento da poluição atmosférica? Meio ambiente, cidadania. Vamos interpretar essa já, ó. Evitar aceleradas bruscas e frenagens excessivas. Isso vai contribuir para uma poluição atmosférica? Não sei, vamos ver a B. Transitar com excesso de peso? C. Calibrar periodicamente os pneus? D. Fazer a manutenção periódica do motor do veículo? Então, qual procedimento a seguir contribui para o aumento da poluição atmosférica? Se você faz a manutenção periódica do motor do seu veículo, você não está contribuindo. Exclui. Esquece essa, tá? Se você calibrar o seu pneu periodicamente, você também não vai contribuir com a poluição atmosférica. Agora, transitar com excesso de peso, o que que acontece? Você força o seu motor, consumindo mais combustível, e assim você aumenta a poluição atmosférica. Essa eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Então, alternativa B. E bora pra próxima questão. Se eu te ajudei com essa dica aqui já, se você puder, já deixa um likezinho maroto aí pro Rafão. E não esquece de se inscrever no canal, que toda quinta-feira eu faço simulados de 10 ou 15 questões aqui pra vocês sentirem facilidade e gabaritar essa prova lá, tá? Se inscreve no canal e ativa a notificação. 2. A visibilidade do condutor que exige a sua atenção redobrada, ou redobra a sua atenção, é mais reduzida ao dirigir. Quando que a gente tem que redobrar a nossa atenção e é mais reduzida ao dirigir? A. Noite, chuva, garoa e neblina. B. Em uma via urbana dotada de iluminação pública. C. Em dia claro com céu azul. Ou D. Em túnel dotado de iluminação pública. Vamos lá. A. A chuva com... A noite com chuva garoa ou neblina, ela reduz... Ela reduz a sua forma ali, a sua capacidade de dirigir? Sim ou não? Pra mim já ficou essa coerente. Porque as demais tá falando. Via dotada de iluminação pública. Isso não vai reduzir a sua capacidade de dirigir. Em dia claro e céu azul, muito menos. E se o túnel ainda não fosse dotado de iluminação pública, aí sim. Então a alternativa A, aqui ela ficou mais coerente. E bora pra questão número 3. E é o seguinte. Se você não tem um método de estudo e você sentiu dificuldade no seu CFC de aprendizado, tanto de legislação e direção defensiva, eu convido a você a participar do meu curso, que é o Plano B do CFC Digital, que vem garantindo a aprovação de muitos alunos em todo o território nacional. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você clicar e conhecer melhor. O curso tem 25 aulas, com 12 horas no total de curso. É o mais completo da internet. E outro detalhe. Ao término de cada matéria, você vai ter 10 questões pra você responder. Na verdade, cada matéria não. Cada tópico de matéria. Por exemplo, legislação. Vamos falar da introdução do Código de Trânsito Brasileiro e Sistema Nacional de Trânsito. Você terminou esse bloco de aula? Já tem 10 questões. Mecânica, meio ambiente, cidadania, primeiros socorros e direção defensiva. Isso faz com que você exercite seu cérebro e você garanta sua aprovação. Então eu te convido a participar do Plano B do CFC Digital, se você sentiu dificuldade na sua autoescola ou se você já reprovou alguma vez. E garanta sua aprovação. Eu vou ficar muito feliz de ser o seu instrutor. Vai ser uma honra participar do seu processo de habilitação. 7 dias de garantia, dá pra dividir em até 12 vezes no cartão. Clica no link aqui e conhece melhor. Bora pra questão número 3. A legislação vigente estabeleceu equipamentos obrigatórios para bicicletas com aro superior a 20 polegadas. Entre eles, tem gente que nem imagina que isso existe. Mas existe sim. Vamos lá. Campainha, pisca alerta, luz de indicação e direção. B. Campainha, pisca alerta, iluminação traseira lateral. C. Campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo e luz de indicação e direção. D. Campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo, iluminação na dianteira, na traseira e na lateral. Gente, pisca alerta. Não precisa na bicicleta. Então essa daqui, a B e a A, já dá pra excluir. Luz de indicação e direção. É seta. Vai precisar na bicicleta? Não também. O que seria o necessário? Gente, eu sei que é o necessário. Mas eu também sei que a maioria não usa. Sabe o que deveria ser obrigatório? Isso é minha opinião. Eu sei que vocês não estão aqui pra ouvir minha opinião. Mas o capacete, ele não é obrigatório. É opcional, tá? Aqui vai ser. Campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo, iluminação na dianteira, traseira e na lateral. Essa alternativa D, ela fica mais coerente. E bora pra questão número 4. Ao dirigir, o condutor defensivo deve manter-se na posição confortável e segura. A recomendação de posição correta é... Não é essa aqui, ó. Você vai dirigir. Senta aqui, ó. Ah, agora sim. Vai lá, coloca a mãozinha, medir pras quatro e mexe em marcha. Não é essa posição. Então vamos procurar a alternativa lá, coerente. A, pernas esticadas, você vai sair com dor na perna do carro. B, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Pra você que tá tirando habilitação, se você andar com o pé na embreagem no dia do seu exame, apoiado levemente ali, como se fosse um descanso, você perde um ponto na sua prova. Então você já sabe que a B também não é. C, calcanhares ligeiramente suspensos. Vai doer. Nossa, vai doer demais a parte de baixo da sua perna. O, D, braços ligeiramente dobrados, costas apoiadas no encosto do banco. Essa vai ser a posição correta. Então a D ficou mais coerente e bora pra questão número 5. O condutor que dirige com segurança. Reparem que direção defensiva tá sendo muito cobrada nessa prova, hein. É aquele que reconhece antecipadamente as situações de perigo e age. A, no intuito de preservar a si, os acompanhantes do veículo e outros usuários da via. B, com manobras arriscadas. Gente, vamos voltar na questão, lê pausadamente junto comigo e você compreenda pra você começar a eliminar a questão já logo no comecinho, tá? Vamos lá. O condutor dirige com segurança é aquele que reconhece antecipadamente situações de perigo. Gente, ele vai reconhecer o quê? Manobras arriscadas pondo em risco outras pessoas. C, contrariando as normas de trânsito no intuito de chegar rapidamente ao seu destino. Eu sei que tem gente que faz, mas isso você não tá agindo com segurança. D, pressionando os outros condutores que estão próximos no intuito de se preservar de acidentes. Gente, por favor, três questões já deu pra eliminar. Por quê? A pessoa, ela vai agir antecipadamente situações de riscos quando ela age como? No intuito de preservar a si, os seus acompanhantes no veículo e os outros usuários da via. Então, aqui a alternativa ficou mais facinho, bem mais coerente. Questão número seis. Agora o bicho pega, hein? Agora o bicho pega. Classificação das vias. A velocidade máxima permitida em uma via coletora, nas quais não exista a sinalização regulamentadora ED. Eu sempre dou a dica aqui no canal. Se você não lembra de classificação das vias, no final do vídeo eu vou deixar do lado do meu rosto esse vídeo de classificação das vias. Assiste ele, tá completo aqui no YouTube. E depois, o que você vai fazer? Já faz um simulado pra você já tentar exercitar o músculo que é o seu cérebro, tá? Via de trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40, local 30. Tá? Então, a gente tá falando de via coletora. O que eu quero que vocês tenham atenção? A velocidade. Se perguntar a velocidade máxima, é o máximo quando não existe placa de sinalização na via. E o mínimo vai ser a metade da máxima. Então, fiquem atentos quando perguntam a velocidade mínima, a metade da máxima. Aqui, como ele tá perguntando a máxima, vai ser a alternativa A. E bora pra questão número 7. Olha uma plaquinha aqui, hein? Diante da placa de advertência A18, o condutor deve reduzir a velocidade. Se você falar que o nome dessa placa é só lombada, sabe o que acontece na sua prova? Erra. Aí você vai falar, oxe, pode ser lombada. Às vezes aparece, mas o nome dela completo não é só lombada. Quer ver? A. Devido à depressão à frente. Gente, depressão é o contrário, é uma valeta, tá? Existe também essa placa. B. Pôs à frente a um aclive ou declive. C. Devido à presença de saliência na via. Ixi, o que é saliência? Não é essa, não. D. Devido à presença de pista irregular. Hum, e agora? Pista irregular é essa placa aí. Olha, aclive é essa placa aí. Declive é essa. Então, você vai falar, e depressão, Rafael? Depressão é essa. Eu coloquei todas as placas aí pra você ver. E o que é uma saliência? O nome dessa placa é 18. Pega aí no código que você vai ver. É saliência ou lombada. Beleza? Pode pesquisar que você vai ver. Então, eles nem colocaram o nome de lombada. Aqui é a alternativa C. E bora pra questão número 8. O controle da temperatura do motor é realizado pelo sistema D. Eu falo pra vocês que tem que estudar um pouquinho de mecânica. Se você não chegar numa dessa aí, você vai falar, vou chutar. Chuta! Não deixe em branco se você não souber, tá? Quem controla o sistema de temperatura? Vamos ver. As velas e a ventilação circulante. B. A ventilação forçada e freio. C. Carburação e ventilação forçada. O D. Resfriamento ou arrefecimento. O que é o sistema de arrefecimento? É o radiador, depós-expansão do radiador, válvula termostática, bomba d'água que força a água entre o motor e o radiador. Então, aqui, quem controla a temperatura é o sistema de resfriamento. Pra você que não conhece a palavra arrefecimento, é que ele resfria também o motor. Então, alternativa D. Questão número 9. Para evitar o ofuscamento na visão pelo farol alto do veículo no sentido contrário, o condutor deve tomar o seguinte cuidado. Primeiro, você viu que um carro tá vindo na contramão de direção? Liga o farol alto e baixo pra pedir pra que ele abaixe seu farol. Caso ele não abaixe esse farol, não desconte na mesma moeda, tá? Não desconte. Porque isso pode causar um acidente de trânsito. Por que, Rafael? Ofusca a visão do outro condutor. O que é o ofuscamento? É a perda momentânea da visão. Então, pode acontecer uma colisão frontal com você mesmo. Ok? Alternativa A. Acione o pisca-alerta comunicando a sua presença. Pisca-alerta é pra usar com o veículo imobilizado ou em situações de emergência ou determinado pela via. Vamos pra B. Desviar a visão para uma referência na faixa direita da pista. C. Apagar totalmente as luzes do veículo. Aí você vai desaparecer na via. Vamos achar que você não tem ninguém lá? Não. Não é assim, não. D. Acionar o farol alto quando avistar outro veículo. Aí que tá. Você não pode acender o farol alto e deixar ele ligado. Você pode piscar intermitente. Alto e baixo. Alto e baixo. Por que eu tô fazendo assim? Porque geralmente fica na chave da seta que você tá segurando o volante. Você puxa aqui assim um farol alto e baixo. Aí ele liga e desliga. Então, presta atenção nessa dica de direção defensiva. Sabe aquela faixa branca que vai do lado direito da via? Eu vou colocar uma imagem aí pra vocês verem. Você vai desviar a visão pra essa faixa branca e reduzir a velocidade. Por que? Essa faixa branca serve justamente pra você tirar o foco da sua visão do farol alto do condutor e você não colidir de frente com ele. Jóia? Não ofuscar a sua visão. Então, aqui fica a alternativa B. E bora pra questão número 10. Quando ocorre um acidente de trânsito, o procedimento correto de atendimento à vítima é... Vamos lá. Alternativa A. Fazer pergunta simples à vítima de um acidente de trânsito, identificando o seu nível de consciência. Muito bem. Vamos lá. Isso daí pra mim tá muito bom já. Mas vamos ver a B. Oferecer água à vítima. Gente, você não pode oferecer nada. Nada pra ela, tá? De hidratar ela e deixar confortável. Isso daí pode matar uma pessoa se oferecer água. C. Retirar imediatamente o capacete de motociclista que está caído na pista e levantá-lo caso esteja consciente e a coluna vai pro espaço tetraplégico ou paraplégico. Não retire capacete de motociclista por causa de lesão na coluna, tá? D. Movimentar a vítima presa dentro do carro sem que haja risco de incêndio para a segurança de todos. Gente, sem que haja risco. Se tivesse aqui ó, que haja risco de incêndio, aí beleza. Mas não. O que você vai fazer? Você vai perguntar, fazer pergunta simples a essa vítima, identificando o seu nível de consciência. E mantém a consciência dela até o socorro chegar. Porque só ela que tá sentindo a dor, ela que pode falar pro socorrista. Por isso que é ruim quando a pessoa apaga. Ela vai lá e fica inconsciente. Então aqui é a alternativa A e bora pra questão número 11. O condutor infrator será submetido ao curso de reciclagem quando? Alternativa A. For multado por ultrapassar a velocidade permitida? B. Estacionar em local sinalizado como proibido? C. Cometer qualquer infração grave? D. Suspenso de redirigir? Gente, quando que você faz um curso de reciclagem de 30 horas? Quando você está suspenso de redirigir. Então a suspensão, se for por pontos, pode ser de 6 meses a 1 ano. Se for uma suspensão direta, vou te dar um exemplo. Você conduzir a moto de uma roda só, fazendo malabarismo. Artigo 244. É uma multa e suspensão. Você pega de 2 a 8 meses. Nesse momento você vai ter que passar por uma reciclagem, tá? Embreaguez ao volante. 1 ano de suspensão. Volta lá pra autoescola fazer uma reciclagem. Prova teórica, mas você vai estar suspenso. Vou dar um bônus aqui pra você. Se o condutor dirige suspenso, o que pode acontecer com ele? Da cassação da carteira nacional de habilitação. E esse condutor vai ficar 2 anos cassado e ele vai ter que fazer o que? A reabilitação. Então, tome cuidado. Passa isso pra frente se você conhece alguém que está suspenso, tá? Questão número 12. Ao volante, qual a postura correta que o motorista deve adotar? Olha, mais uma, hein? Tá pegando direção defensiva, hein? Sentar com o banco inclinado para trás com as duas mãos ao volante? Vamos ver a B. Sentar confortavelmente com o braço para o lado... Do veículo, não. C. Sentar confortavelmente com as duas mãos ao volante? Opa, sentar confortavelmente? Aí sim. D. Sentar com o banco inclinado para trás com apenas uma das mãos ao volante? De novo, ó. Pra trás, duas mãozinhas no volante? Não. Você vai sentar confortavelmente. Gente, fica tranquilo que seu instrutor na sua autoescola vai te ensinar qual é a posição de ajustar o banco ali pra você ajustar o espelho e depois colocar o cinto. Bora pra questão número 13. Ao frear para parar em um cruzamento, diante de um sinal vermelho do semáforo, a condição adversa que pode levar à ocorrência de acidente de trânsito é ou são? A. Velocímetro ou odômetro danificado? Gente, isso vai fazer uma ocorrência de acidente de trânsito se você parar no cruzamento diante do sinal vermelho? Não. B. Folgas no sistema de direção? Acredito eu que também não. É perigoso, mas não. A combosa? Dirige uma Kombi pra você ver se vai ficar assim toda hora. Você não sente a direção da Kombi. C. Espelho retrovisor interno quebrado? Isso vai causar uma colisão no seu carro? Ou D. Lâmpada de luz de freio queimadas? Gente, você vai parar no vermelho, sua luz de freio não acende, o que acontece? Colisão na traseira. Então aqui a alternativa D ficou mais coerente. Bora pra questão número 14. O transporte de crianças e motocicletas é permitido a partir de? No último vídeo eu pedi pras pessoas me falar aqui nos comentários se já tá atualizado no seu estado essa questão. Então, gente, um monte de gente voltou falando, Rafael, não sei se tá atualizado. Gente, você tem que perguntar pro seu instrutor. Pelo amor de Deus, aqui no meu estado de São Paulo já tá atualizado. Se a lei 14.071 entrou em vigor dia 12 de abril de 2021. Então ele tem que saber te informar isso. Ele não pode falar assim, ah, não sei. Pô, como que você não sabe? Tá aqui fazendo o que, meu jovem? Pô, aqui no estado de São Paulo eu já tá atualizado. Fiquei bravo agora. Fiquei bravo. Vocês nunca viram bravo. Agora eu fiquei bravão. Então procura saber no seu estado, porque não dá pra eu saber, gente. O estado tem vários municípios. Então eu sei que aqui no estado de São Paulo, no geral, tá atualizado já essa questão. Transporte de crianças na garupa de uma motocicleta não é mais sete anos de acordo com a nova lei. Eu tô falando isso pra você agora, só que você tem que saber aí no seu estado. Então aqui vai ser dez anos a idade, não é mais sete de acordo com a nova lei. Certo? Repetiu umas doze vezes, né? Então tá bom. Se você responder dez lá e sair como sete, aí você vai saber que não tá atualizado. Pronto. Ah, sete aqui que tá certo, Rafael. Tá desatualizado. E bora pra questão número quinze. Ficou bruto, professor, agora, hein? Vamos lá. Última questão do dia. Bora lá. Entre outras atitudes a favor da segurança. A favor, hein? Pode-se dizer que o condutor que pratica direção defensiva é aquele que? Que pratica direção defensiva, hein? Ultrapassa veículos lentos, utilizando excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido. Gente, ultrapassando o acostamento e fração gravíssima, não pode não, hein? B, manter-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários de trânsito. Entre as atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor pratica direção defensiva. Essa daqui ficou meio que ok, né? Vamos ver a C, né? Tô na dúvida. Usa, sobre chuva, luz alta do farol do veículo e mantém a distância de segmento do veículo à sua frente. A distância ok, só que na chuva você tem que usar o farol baixo, não pode usar o alto. Quando que eu uso o farol alto, Rafael? Sozinho numa via não iluminada. Então, se você tá numa rodovia ali e você tá sozinho, não tem nem ninguém na sua frente, nem vindo ninguém na sua contramão de direção, aí você pode ligar o farol alto. Fora isso, só o baixo, tá? D, desde que um trecho de uma via em declive, declive, descida, declinar, com o veículo desengrenado, economizando combustível. Não, gente, você não pode, na declive, desengrenar o carro. Você tem que descer reduzido. Isso chamado de veículo engrenado. Você tá descendo uma ladeirona ali, uma pirambeira, você tem que tá com marcha engrenada. Por quê? Assim você usa o freio motor. Você ajuda o freio do pé a não gastar tudo o freio do carro, tá? Então, aqui a B ficou mais coerente. Bora finalizar nossa prova. Eu tenho certeza que você respondeu tudo certo aqui comigo. Deseja finalizar a prova? Sim. Respostas corretas, 15. Se você gabarita aqui comigo, eu tenho certeza que você vai lá pra gabaritar também. Tá vendo como que tem que ser a sua cabeça? Muda essa chavinha e fala, vou lá pra gabaritar. Mas, Rafael, e se eu não gabaritar? Você passou. Ô, quer mais o quê? Agora, se você vai lá pensando em acertar o mínimo, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então, volta aqui depois da sua prova. Deixa nos comentários assim, Rafão, fui aprovado, sou do estado tal. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você ajuda outras pessoas a ter esse pensamento e ser aprovado igual você foi. Então, você é um grande motivador aqui do canal junto comigo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever. Um forte abraço do Rafão. Boa prova. Não esquece de pedir sabedoria pra Deus que eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.